Oi, oi, estou chegando. Opa, opa, agora é minha vez. Uhul! Pense bem, na véspera de Páscoa e quero te fazer um convite. Nós temos um convite especial para fazer para vocês. Nesse dia 16 de abril estaremos retornando a São João do Oeste, Bairro e Casais na Linha Jabuticaba. Nós gostaríamos e gostaríamos de convidar a todos vocês para o tradicional festival do show. O NB convida para o festival do show e Bairro e Casais em Linha Jabuticaba. Morro de São João do Oeste, Itapiranga, Tunápolis, Hiporã do Oeste, Mondair, Pinheirinho do Vale e toda a região. Como parece, vai ser uma grande festa. Gravando. É claro que eu também não vou ficar em casa, porque eu gosto de dançar e tomar aquele chope bem gelado. Então é pra lá que eu vou. Se for comigo, é claro que você vai. Vira participar conosco. Muita música, animação. Dia 16 de abril, o início às 21 horas. Na Páscoa, todos os caminhos levam para a Linha Jabuticaba, São João do Oeste. E é claro, o delicioso é o que você quer dizer. Contará com a animação da banda Irene Dari. Contamos com sua presença. Venha fazer a festa com a gente. Organize o seu grupo para reservas de chope antecipado R$ 15,00 no litro. Combeno e Fule pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Terá sorteio de brindes e chope durante o baile entre os grupos presentes. Dia 16 de abril, sábado, com início às 21 horas. Bailão de casais e festival do chope em Jabuticaba, São João do Oeste. Terra da festa boa e alegria. Na animação, Ireno, Dari e banda festão. Três marcas de chope. Cerveja super gelada. Refrigerantes e completa cozinha. Bailão de casais e festival do chope. Oh, maravilha! E eu só volto em agosto. Lá em Jabuticaba tem um grande bailão. E eu vou com meu maridão. Oh, festa boa! Oh, coisa boa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Não perca!